Música 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 O senhor não tá lembrado Ali sobre o rio Montal Ali onde a cor está Esse edifício ali Era uma casa Bem e um palacete A sombra tanto Foi ali seu moço Que é o mais do rosto Que é o mais do rio Joga Os fluidos Nossa mamãe Mas um dia Pode se lembrar Que é o som que tá vendo É medo que não tô pra dor 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 Que tristeza Que nós seguia Cada tampa que tá índia Doía no coração Mas o braço quis gritar O que me vai É medo que não tô pra dor É medo que não tô pra dor 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 É medo que não tô pra dor Muito feliz É medo que não tô pra dor É medo que não tô pra dor É medo que não tô pra dor Tchau, tchau. 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 Até quarta-feira, o bacalhau Eu tô com a saída de claradeira e bichando no mar E agora eu vou tocar um freio de rua Esse foi o freio de canção E agora eu vou tocar E agora eu vou tocar Quem não aguentar, porra Que nessa zorra eu quero bem acabar Se eu cair, dá socorra Que nessa porra vou até o sol Quem não aguentar, porra Que nessa zorra eu quero bem acabar Eu hoje vou encher a lata, quero cachaça Vamos ver quem é que você quer saber Se não aguentar, porra Quem não aguentar, porra Que nessa zorra eu quero bem acabar Se eu cair, dá socorra Que nessa porra vou até o sol Hoje vou encher a lata, quero cachaça Vou ter que ver Vou com você Que nessa porra vou até o sol Porra, penha, ponha, ponha, ponha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL